Música 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 Parabéns pelo sucesso, obrigado pela presença. Parabéns de você também, que a cada dia, a cada semana passa um pouco mais e você merece, porque é tão simples quanto a gente também é. Obrigado, obrigado pela presença. Obrigado a todos. Felicidades. Enquanto quiserem voltar, é vontade. Quero ver que eu sou o teu pastor e o outro das estrelas, né? Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. A gente estava com o meu pai. Muito legal. Aplausos para a Angel Henry! Agora foi o que?